Música Parlamentares juvenis elegeram os presidentes de comissões que vão analisar os projetos de lei apresentados pelos estudantes. Os jovens parlamentares foram divididos em três comissões, A, B e C, e em seguida realizaram a eleição do presidente e vice-presidente, a leitura dos projetos de lei apresentados e o sorteio para definir a relatoria de cada um. Embora em cada comissão mais de dez parlamentares tenham se candidatado para a presidência, foi definido por sorteio apenas três alunos para concorrer. Na comissão A foram apresentados 23 projetos e os 31 parlamentares votaram e elegeram Yasmin Cavaleiro, do Rio de Janeiro, para presidente, com 11 votos. A vice-presidência foi decidida em segundo turno, com Júlia Tavares, de Rio das Flores, sendo eleita com 20 votos. Eu tenho uma grande responsabilidade agora como presidente da comissão, que é escutar bem as pessoas, me atentar às opiniões, deixar que todos falem, opinem. E assim, eu fico muito nervosa com relação a isso, mas eu creio que vai dar tudo certo, até porque se eles confiaram em mim, eu tenho que confiar em mim mesmo para poder fazer esse trabalho. A expectativa são altas, a eleição foi meio complicada, a emoção, a ansiedade. Fui para o segundo turno, mas tenho bastante expectativas. A galera que está aqui é muito estudada, conhece muitos assuntos e prevejo bons debates, bons assuntos, uma boa conversa sobre os projetos de lei. Acho que vai vir muita coisa boa por aí. A comissão B contou com 31 parlamentares e 19 projetos. Douglas Albarran, de Teresópolis, foi eleito para presidente com 17 votos, enquanto Lívia Batista, de Vassouras, ficou com 5 votos, assumindo a vice-presidência. Para mim foi muito gratificante, porque desde quando eu saí do meu município eu tinha o intuito de ser presidente de comissão, até por conta de ser uma pessoa extremamente imparcial em questão de projetos, de votos, porque a gente, quando votamos, a gente tem que votar pensando num todo, não só na gente. Tem projetos incríveis aqui, tem projetos de colegas, pessoas que conheci incríveis aqui e tem que ser feito melhor e que vença o melhor projeto. Eu pretendo seguir com ordem, decência, ajudar os meus colegas parlamentares a conduzir uma ótima sessão e a melhor da 14ª edição do Parlamento Juvenil. Tomei coragem para me candidatar hoje, porque eu confesso que eu estava bastante nervosa, só que eu acho que todos eu e os meus colegas estamos aqui para vivenciar realmente essa experiência. Então eu espero que seja muito agradável, eu, o presidente, que a gente possa fazer realmente algo muito bom para os nossos colegas da comissão, possamos ajudar realmente eles. Na terceira comissão foram nove candidatos dentre os 33 parlamentares. Eduardo Silva, do município de Sumidouro, recebeu 17 votos e Pietro Lima, de Cantagalo, sete votos, assumindo a presidência e a vice-presidência respectivamente. Era uma coisa que eu não esperava pela quantidade de votos que teve, como eu se elegi com 17 votos, mas de 50% e foi uma surpresa. E creio que vou manter tudo conforme, como eu disse no meu discurso, para se eleger lá. Não concorri como presidente da mesa-chefe, mas veio uma vontade de concorrer com o presidente ali da sessão, que veio mostrando depois da eleição da mesa-chefe, me despertou uma vontade de também ser um chefe de mesa e conseguir manter tudo em ordem, como todos estavam prometendo na mesa-chefe. Eu não quis concorrer à mesa diretora, mas eu já tinha o desejo do meu coração de concorrer à mesa de comissão, aí eu consegui ficar como vice. Tem muitas atividades para ser realizadas, está tudo sendo muito corrido. Coordenador do Parlamento Juvenil, o deputado Daniel Librelon falou sobre o cronograma das atividades realizadas pelos estudantes ao longo da semana. Amanhã eles vão estar vindo aqui no plenário para conhecer o espaço, onde vai ser o encerramento das atividades deles parlamentares. Inclusive hoje nós estamos usando a Elerge como desenvolvimento das suas discussões de projetos, apresentação das comissões que estão sendo formadas e também deliberando algumas questões que a mesa foi criada na abertura desta semana PJ. E nós estaremos na sexta-feira fazendo o encerramento da semana parlamentar juvenil da 14ª edição, fazendo com que o projeto ganhador receba o caminho do plenário oficial e assim venha a ser discutido pelos 70 deputados. Música 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 Música